. 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 E eu me deixei no máximo da guerra É que eu deixei para o outro Bê deixei para o outro Bê deixei para o outro Aham, o outro 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 Não tinha essa duas, sorry, sorry Nessa última questão, meu irmão Tá muito bacana, eu me senti caro, esse moleque Vai ter... O que é que eu quero? It's the Motherfuckin' Eagle Double J Slug I'm like, I'm la blablabla I'm like one chan I have like one chan Oh my god O que é que o cara faz mais uma por cento com menos? Uma coisa que nós fizemos na vida com um corpo sul-pate fr zarado ou na cabeça dessa maneira, os somos muito mais ambas Eles ficam no Eu sou significado, eu não sei se Puha Se They of repente o cara pode a gente Mas por gente faca uma vida Ele fez desculperos que ele ag exposuream Já temos desculpe de amigos Nós falamos uma conselha Hoje o senhor está me ajudando o seu trabalho É sempre que ele Kaluas mas isso é adalho As coisas de nós Seis aqui Ou antes do que eu Sem a races Seis aqui Os homens do que eles são Ou se eles são Eu quero saber que é que eu quero dizer que é progressing, está emprestado. Mas a pessoa tem que ser preparada, mas o que é que é que eu quero dizer? Digo, precisa fazer o vídeo, como você quer dizer? Então como você quer dizer isso? Como você quer dizer que é para ficar comenta? Aqui eu quero dizer que é ir embora, não quer dizer que é. Para saber. Cara, isso não é oublia. Essa é a minha gente, mas se mude falar assim. Para dinheir a fazer isso. Para é que eu quero ver a fazer isso querem falar de fazer isso. Para você ver que eu quero dizer a fazer isso. Por outro lado aqui tem maravilha, tenho cuidado com os jujos e todos opinião 발icionam no mundo sozinho mas por aí heart in New York 열심히 do presente tinha dourado manifestando 50 mil amados Watİara é que ele tinha eixo aqui da grande ouça E agora eu vou falar sobre o que temos que fazer com vocês? Por isso que você me esqueça de fazer com vocês. Você quer fazer com você. Vocês vão me esquecer de fazer com vocês. Eu sou na casa da palaço. A casa da palaço 현ais meio bruxo. A casa da palaço ficaram com o qual são? A casa da palaço. A casa do palaço está sozinha. O que é? As comidas do de colo O do de colo com o colo? O do de colo O que é isso? Vamos ver com isso. Ok. drafte essa corte. Para o colo? Agora temos a corte. O que é? Vamos ver com a corte. Gostei para a corte. Você sabe que está fazendo isso? Les uma coisa que está passe com o colo. Ele está fazendo isso. Eu também tenho para o colo. O colo lá não pode ser feito. Estou fazendo isso. Claro. as pessoas são assim no não 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 não